Campina Grande sempre foi um celeiro para novos talentos em esportes de combate, mas também para atletas que já são realidade no mundo das lutas. No passado, tivemos Ivan Gomes como principal expoente. Hoje, Alberto Miná vem fazendo sucesso no UFC. Só que atletas menos famosos também estão conseguindo grandes feitos ao representar a rainha da Borborema. O Campina Grande é um grande celeiro de atletas das artes marciais. Tem vários caras, tanto no MMA como no Jiu-Jitsu, vários nomes aí e sempre vem surgindo mais nomes novos aí. Felipe Soares e Bruno Saraiva estiveram em Fortaleza no último fim de semana, participando do Campeonato Mundial da Modalidade. A competição foi promovida pela CBLP, Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Os dois campinenses foram vice-campeões. É um campeonato muito duro, onde vem atletas do Brasil todinho, atletas que estão lutando fora do Brasil também. Então, nível bem, é muito forte o nível lá, Mundial. Atletas de todos os estados do Brasil estiveram participando, assim como de outros países da América do Sul e Europa. De Fortaleza, Bruno Saraiva foi direto para Recife, onde também ministra aulas de Jiu-Jitsu. Ele concilia os treinos com as viagens entre Campina Grande e a capital pernambucana. Fala, galera do Itália Esportes. Meu nome é Bruno Saraiva, eu sou personal fight e sou competidor de Jiu-Jitsu. No final de semana, agora que passou, fui vice-campeão na categoria do absoluto no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E fui terceiro lugar na categoria peso-pesado. Fiz seis lutas duríssimas, mas consegui trazer um resultado positivo para o nosso estado, para a nossa Paraíba e para a nossa querida Campina Grande. Agora, focar os treinos para, em janeiro, participar do europeu, que vai acontecer em Lisboa, Portugal. Preciso de um patrocínio e um auxílio melhor para que esse ano seja realizado e trazer mais um resultado positivo para a nossa cidade. Valeu? A falta de apoio é uma realidade. Felipe foi vice-campeão na categoria absoluto adulto, faixa preta. Espera que as conquistas mudem essa história para as futuras competições. Ele também está se preparando para o europeu em Portugal. A ajuda que a gente tem é dos próprios amigos, a ajuda que eu tenho aqui é dos meus alunos. Ele chega para me dar uma passagem, não chega para me dar uma passagem, não chega para me dar um suplemento para me treinar. Então, espero que os empresários vejam, reportarem essa matéria aí e vejam o nosso trabalho, o trabalho alto que a gente vem fazendo. Não só competindo, mas a gente faz um trabalho por trás de competir, proporcionando saúde para as pessoas. Os companheiros de treino estão orgulhosos pelo feito dos dois atletas de Campina Grande. Óbvio que também bebendo da fonte, absorvendo as experiências com o elevado nível das preparações. O treino é sempre forte, né? E os meninos trazendo essas medalhas aí, nos faz buscar mais o treino para que a gente também possa chegar lá. Bruno e Felipe, mantendo a tradição da rainha da borborema em esportes de combate. Lutadores no fiel sentido da palavra. Vice-campeões mundiais de jiu-jitsu. Campeões no amor ao esporte. Eu estou sempre formando atletas e também estou sempre ensinando jiu-jitsu para as pessoas melhorarem a saúde e qualidade de vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho